Música Ela é terapeuta emocional, né? E ela lança hoje o segundo livro, a segunda obra, Imagem e Semelhança. Cidinha Agostino, um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, Malu, tá muito bom, né? Uma delícia. Todo mundo feliz, tô muito feliz. Esse é o seu segundo livro, né? Pelo que eu entendi, o primeiro você ganhou vários prêmios com ele, você agora se coloca como uma terapeuta emocional. Vamos contar pro pessoal o que é isso? É que eu desenvolvi uma técnica mental e essa técnica, ela foi reconhecida tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, esse primeiro livro, ele ficou muito focado na técnica. E eu fiquei com muita necessidade de fazer um livro com uma leitura mais acessível. Falando de uma coisa tão sensível que é a mente, né? Mas com uma facilidade pra pessoas que ouviram falar do processo mental, do esquema mental, do sistema mental, entendesse como é que funciona e como a gente pode fazer as mudanças de conceitos e crenças pra fazer mudanças na nossa vida. Bom, esse livro, Imagem e Semelhança, ele fala exatamente isso, de quebrar paradigmas. Exatamente. De você reconfigurar o HD. Exatamente, o HD, isso mesmo. Como é que a gente faz isso? Tem que ler o livro. Não, não necessariamente. Podemos dar uma palinha. A gente tem que... A nossa mente inconsciente só recebe imagem, que o pensamento é imagem, em quantidade. Então, aquilo que a gente tem nesse HD é reflexo de quantidade de imagens pra poder estar no nosso inconsciente. Pra gente reprogramar, se eu tenho alguma crença negativa, eu tenho que começar a falar, a pensar e a agir de forma positiva pra que essa figura fique estabelecida na minha mente inconsciente, pra que a gente consiga ter resultados diferentes. Porque quem busca a semelhança dessa imagem pra nós é o inconsciente. E a gente é responsável por tudo aquilo que a gente pensa e faz mesmo. Não tem ninguém responsável por nós. Não, não adianta, né? A gente é muito confortável, né? A gente delegar pra alguém essa ideia de, ah, o outro, eu quero que o outro mude. Mas a mudança não acontece no outro se não acontece em mim primeiro. Mas deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho uma coisa, por exemplo, que quanto mais eu trabalho, mais eu me engordo. Pra eu emagrecer, eu tenho que estar calma. E eu acho que isso é devido a uma frase que eu sempre escutava das minhas avós e da minha mãe. Come pra ficar fortinha. Ai, Jesus. Faz sentido? Faz sentido. Faz todo sentido. Todo sentido do mundo. Mas eu já sei, eu já sei o que que é, só preciso mudar isso. Mudar isso. A maioria das nossas crenças foram criadas até sete anos de idade. Mas, assim, a beleza é que a gente pode modificar isso. E sozinho, sem uma terapia, por exemplo, se eu ler o livro, se eu me empenhar e se eu quiser, né? Porque o mais difícil é a gente saber o que a gente quer mesmo, né? Exatamente, exatamente. E eu falo que a gente precisa primeiro identificar o que está nos incomodando. A gente precisa saber se a gente quer, como você falou. E depois a gente tem que se dispor a fazer a mudança, né? Porque é só com repetição. Aquilo que está no inconsciente, como eu disse, foi feito com quantidade de imagem. Então é só repetindo no positivo pra fazer essa mudança. Cidinha, como você disse, é uma linguagem simples, né? Sim, sim. Então qualquer um pode ler. Onde a gente encontra o livro pra comprar? Eu tenho um site, que é www.cidinhadagostino.com.br Lá tem o link do Pag Segundo. Então vamos comemorar agora? Vamos comemorar. Cidinha, parabéns. Eu que agradeço. E quem escreveu o prefácio do livro da Cidinha foi o doutor Eduardo Silva. Doutor, você foi o primeiro a ler. Como é que está o livro? Realmente eu tive esse privilégio, oportunidade. E me sinto muito honrado com o convite da Cidinha. É um livro que tem muito a ver com a prática que eu faço. Que é justamente um controle da mente, um estudo da mente, um aprofundamento na espiritualidade. E lendo o livro, dá pra gente tentar mudar de vida, aprender autoconhecimento? Dá pra levar alguma coisa? Com certeza, Malu. Se a pessoa estiver interessada em mudar a vida, esse livro aqui, ele traz muitas ferramentas, muitas informações de como se comporta o cérebro. E a partir do momento que as pessoas aprendem as ferramentas de como puxar no cérebro, se ela tiver muita disciplina, muita vontade e aquele fogo ardente de querer mudar, com certeza ela vai encontrar as ferramentas certas.